Oi amigas, vou iniciar esse vlog hoje, sexta-feira, dia 5. Amanhã eu tenho o exame, né, o tão exame feito da gravidez de curva glicêmica. Desde que eu engravidei, começou a aparecer vários vídeos assim pra mim no TikTok, né, de gravidez e tudo mais. Então eu descobri esse exame justamente pela rede vizinha, né, relatos, e aí eu vi todo mundo falando que era horrível, que aquele líquido super doce, e se vomitar tem que voltar pra casa, refazer o exame, e nisso você tá em jejum, aí tira sangue, em jejum, aí depois tira novamente, bebe o líquido, é um trem doido. Só que assim, eu não pesquisei além do que apareceu pra mim, apareceu pra mim lá atrás, né, e não quis saber, tipo assim, claro que eu vi o que precisava, né, de jejum, 8 horas e tudo mais, mas não quis saber relatos de outras pessoas, não quis ver vídeo, enfim, experiências pra não me afetar. Porque todo mundo fala que é horrível, né, se eu colocar isso na minha cabeça, eu já vou chegar lá com o pensamento, é horrível, vou vomitar, e vou acabar vomitando porque meu psicológico é fraco. Então eu acabei que nem vi vídeo nenhum, não quis saber, tô ainda assim na fé e coragem mesmo, marquei pra sábado amanhã, porque a Gustavo vai comigo, me leva, né, porque eu não quero voltar dirigindo, não sei se eu vou estar fraca, mas enfim, comprei umas coisinhas pra comer depois, que assim que eu saio de jejum, eu já como, né, porque eu tô sentindo muita fome hoje em dia. E eu marquei pra 8 horas, então a partir de meia-noite eu paro de comer, e eu tô me entupindo de comida hoje, gente. E assim, foi Páscoa recentemente, então eu tô com vários ovos aqui em casa, só que desde segunda-feira eu parei com chocolate, né, tava comendo muito doce, então eu parei com chocolate, tô me alimentando ao melhor pra não dar alteração nenhuma no exame. Porque assim, eu tenho pessoas próximas a mim, né, relatos que já foram encarnadas por conta disso, né, da glicemia, de tal, alto e tudo mais. E amanhã eu não posso estar encarnada não, amanhã eu não posso, gente, amanhã é aniversário da minha sobrinha. E eu que vou pegar o bolo, então tô comendo certinho, né, vou comer até meia-noite, aí eu vou amanhã cedo, então eu tô já gravando esse vlog hoje à noite, né, explicando, porque eu acho que amanhã eu vou cuidar de mau humor, não sei se eu vou gravar, isso se eu lembrar, gente, minha cabeça tá péssima, mas eu vou gravar assim pra vocês, mas não vou ter pique de explicar, né, porque 7 horas da manhã, eu vou sair daqui 7, 15 pra eu estar lá 8 horas, né, e são 2 horas de exame, então eu devo voltar lá pras 10 e meia, 11 horas pra casa. Enfim, e esse é um exame que deve ser feito entre 24 e 28 semanas, se eu não me engano, e eu tô com 25, então tudo certo, né. E vi também que tinha a opção de fazer em casa, eu tô passando tudo pelo convênio meu pra Natal, então assim, pra eles virem em casa seria mais cômodo pra mim? Seria. Porém, tinha que ser pago, o convênio não cobre. E era acho que 270, 280, era carinho, a fé não. Deixa pra lá, deixa que a gente vai até o laboratório, eu vou fazendo a lavazia da Lapa, do Alto da Lapa aqui em São Paulo. Bom dia, galera. Ó, tá bom pra gente explicar que ele nem tá sabendo aqui. O que você conseguir gravar lá, tipo, da mulher tirando meu sangue e eu tomando ali, você grava pra mim, tá? Que eu tô postando, eu vou postar no YouTube, eu pretendo postar no YouTube, que tá tudo certo. Eu fui comer ontem, a última vez era meia-noite, mas eu tinha jantado antes, né. Mas eu comi pizza e bebi água, e eu fiquei sabendo que nem a robótica, aí eu bebi água ontem, hoje eu não tomei nada, mas eu, tipo, acordei e a gente já saiu, agora são sete e meia, e tá marcado oito. Só que ela tem que ficar em jejum até as dez, né, por enquanto tá tranquilo. Eu só acordei um pouco afobada, que eu queria usar o banheiro, não consegui. Mas por enquanto tá tranquilo, eu tô levando umas comidinhas aqui, vamos ver se é tudo isso que falam mesmo. E aí Como é que eu quero sentir? Eu vou turnar. A hora, eu vou teuthar. Eu vou teethar. Tchau, tchau. 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 Eu vou tentar falar aqui com vocês, eu tô na sala sozinha, tinha um moço no almoço aqui do meu lado, ele já foi embora. Consegui passar pela primeira etapa por enquanto, da outra vez eu não consegui passar, né, faltava 20 minutos, consegui, então eu já fiz a segunda coleta, só que eu perdi essa veia aqui, ó, e aí teve que furar essa. E aí agora mais uma hora pra eu fazer a terceira coleta e ir embora. Dessa vez eu não filmei bebendo líquido nem nada porque, primeiro, que eu fiz diferente, né, eu tomei o líquido aos poucos, da outra vez vocês viram que eu tomei de uma vez, então eu tomei em 5 minutos o líquido. E não tô mexendo no celular, tô com a cabeça pra cima, pensando na vida e fazendo nada, porque nem a TV tá ligada aqui, ó. E tá dando certo, então por isso que eu não tô gravando muito dessa vez, que eu tô evitando de ficar a cabeça baixa, mexendo no celular pra não enjoar. Ó, aí fica com o acesso aqui pra facilitar a próxima coleta, não precisa furar de novo, né. E a sala é essa daqui, é diferente daquela primeira sala que eu vim. O que me fez passar o tempo rápido dessa vez foi que a moça que sentou do meu lado, ela ficou conversando comigo, graças a Deus. Acho que isso me distraiu também. E ó, assim que eu fiz check-in aqui, né, assim que eu cheguei eles dão esse pacotezinho aqui que vem 4 mini pacotes de bolacha salgada pra depois comer. E aí tem uma máquina de café ali fora também, pra comer, né, depois, porque eu tô de jejum 8 horas aí. Agora tá bom, hein. Agora ela levantou a poltrona e eu tô deitada. Ela falou que depois de uma hora pode deitar. Eu, como sempre, esquecendo de finalizar o vídeo, né, depois de uma semana aparecendo aqui pra finalizar o vídeo. Porque foi uma loucura esse vídeo, né, foi gravado em mais de duas semanas, porque a primeira vez que eu fiz não deu certo. A segunda vez, é, deu certo, mas eu tava muito apreensiva, então eu não gravei o processo. Eu gravei depois, né, que já tinha passado uma hora, que eu vi que não ia dar ruim, que eu não ia mais vomitar, fiquei mais tranquilo, consegui gravar pra vocês. Mas, enfim, finalizou certinho, né, passou lá os horários, fiz as três coletas, deu tudo certo. Não fiquei mal durante o dia, da outra vez eu fiquei com enjoo, com mal-estar, sabe, muito grande. E dessa vez foi bem tranquilo, graças a Deus. O que eu fiz de diferente foi o quê? Primeira vez eu tomei tudo de uma vez, essa segunda vez eu fui tomando aos pouquinhos, né, eles dão cinco minutos. Então eu tomei o líquido em cinco minutos. É pior? É, porque é muito doce, é melhor tomar de uma vez. Só que eu passei mal, né, da primeira vez, então eu quis fazer diferente. E outra coisa também, evitei de ficar mexendo no celular, de ficar olhando pra baixo. Eu sempre olhava pra cima, pensava em coisas boas. A minha sorte, que a moça que senta do meu lado, ela conversou comigo, né, ela ficou na primeira uma hora minha. Então ela conversou comigo e me distraiu bastante, graças a Deus. Meu exame, inclusive, já até saiu, né, o online, e vou levar pra minha médica essa semana, que eu tenho consulta, né, da minha obstetra. Mas pelo que eu mandei pra minha amiga, que ela entende de exames, né, que ela trabalha no laboratório, ela falou que tá ok. Tomara, graças a Deus. E, migas, é muito complicado, né, porque cada um vai reagir de um jeito. Não tem como que eu falar, ó, faz isso, isso e isso, porque o que deu certo pra mim, pode não dar certo pra você. Muitas mamães passam mal com esse exame, eu achei que eu não fosse passar, porque pra mim tava tranquilo. Acabei passando mal, nunca vomitei a gestação toda, gente, nunca. Eu nunca passei mal. Claro que tive ânsia, mas não a ponto de vomitar. E dessa vez, o baque veio e foi, não consegui nem segurar. Mas, enfim, fases, né, da gravidez que a gente tem que passar. Agora é o próximo exame é do cotonete, que dizem que é ruim. Mas é isso, eu vou gravando tudo pra vocês, espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Gravei o que eu consegui, gente. E é isso, me conta a sua experiência, como que foi, né, o seu exame de curva glicêmica, se você vai fazer. Enfim, não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com uma amiga, deixa o like, que é super importante, ativa o sininho. E é isso, eu vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!